Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode ativar a opção de levantar o smartphone e ligar a tela no smartphone Poco M3. Você seleciona a opção de configurações, depois você seleciona a opção tela de bloqueio e aqui você ativa a opção levantar para ligar tela. Se esta opção estiver desativada, você ativa esta opção. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.